O que é lifestyle pra mim? É viver na orla. Mergulhar fundo. Correr na areia. Sentir a brisa no rosto, sol na pele. Caminhar fazendo companhia pra mim mesma. É ver o mar subir e a onda quebrar. É absorver a energia desse paraíso. A cada segundo, a cada sorriso. É me deixar encantar por esse azul infinito. É encontrar a paz e o equilíbrio rodeada pela natureza. E lifestyle também é ter esse alto astral bem pertinho de tudo que a minha vida precisa. Facilidade de me locomover para qualquer lugar que eu queira, com a Avenida das Américas ao lado. Praticidade do BRT que me deixa na porta do metrô. As melhores praias da cidade. Os melhores shoppings da região. E conveniência para todos os dias e todas as horas. O que é happy style pra mim? É morar no Orla. Um condomínio desenhado para quem quer estilo, conforto e muita diversão. São seis blocos de 353 apartamentos, distribuídos em um espaço de 15.200 metros quadrados. O Orla Recreio tem um, dois e três quartos. Com vaga e uma área de lazer completa incrível. Que vai conquistar você, a sua família e os seus amigos. É segurança, comodidade e bem-estar ao lado da praia. É segurança, comodidade e bem-estar ao lado da praia. É a sua oportunidade de viver a descontração do Recreio dos Bandeirantes e vivenciar a experiência de um condomínio com lazer completo e muitos diferenciais. E mais, comprando seu apartamento no Orla Recreio, você ganha piso laminado nos quartos. Aproveite os benefícios do programa Chega Mais. Orla Recreio. Lifestyle por fora. Rap style por dentro. Visite o espaço Cury Orla Recreio e conheça o decorado. Avenida das Américas, 16620 Recreio dos Bandeirantes. Incorporação, realização e construção. Cury. A construtora da sua casa. Vendas. Cury Vendas. 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 Vendas.